Música Você sabia que o STJ tem vários projetos socioeducativos que permitem que crianças, adultos e idosos visitem a corte, conheçam as atividades desempenhadas aqui e aprendam um pouco mais sobre a importância do poder judiciário? Um desses projetos é o Despertar Vocacional Jurídico, que foi criado para auxiliar estudantes do ensino médio a definir a carreira profissional e ajudar a identificar potenciais universitários do curso de Direito. Acompanhamos a visita de um grupo do Colégio Servos da Rainha, que fica em Valparaíso, em Goiás, e que marcou o retorno das atividades do STJ voltadas a receber o público externo no tribunal. É uma experiência única, né? Eu acredito principalmente se você está querendo escolher a sua profissão e não tem noção, é um ótimo lugar. A área de Direito é uma área incrível, tem muitas possibilidades. É um dia para aprender um pouco mais sobre a importância e o funcionamento do STJ, além de atividades envolvendo temas jurídicos, cívicos, socioambientais e uma visita ao espaço cultural. Uma visita muito interessante, uma visita riquíssima em conhecimento, em história. Com certeza eu recomendaria para as outras escolas, é muito importante estar aqui. Principalmente agora, para a gente estar no último ano, é um ano de uma importante decisão do que fazer depois da escola. E acho muito importante a gente ter esse contato com as diferentes vocações profissionais. Este é um dos projetos da Sessão Educativa e Social do STJ, que realiza diversos programas e atividades para receber o público externo no Tribunal da Cidadania, cumprindo também a responsabilidade constitucional de contribuir na formação educacional e cidadã dos brasileiros. Além do despertar vocacional jurídico, o STJ também tem outros projetos, que recebem grupos de crianças, alunos universitários e idosos. Os interessados em conhecer esses projetos e participar de uma visita guiada à corte, devem preencher uma ficha de inscrição, que está disponível no portal do STJ, no link Visitação, no menu Contato e Ajuda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto